Todo dia eu to stonning Renovei meu clipe ontem Tô fazendo tanto money Money, money, money Todo dia eu estou em casa Vem, vem! Tipo assim ó Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Geral! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei, 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 ei! Cês querem ver eu matar ele mano Mas na verdade é que eu to na batida Na verdade mano eu não te mato quando eu rimo Mano eu te dou vida Faço freestyle agora Não é que nesse momento Você sou aquecimento Por isso que eu não te mato mano Eu sou o Da Vinci ao Renascimento É que eu to rimando você sabe né meu mano Eu sabia, cê é burrão Eu tô fazendo peito de verdade Toma ponte, cê não vai tomar murrão Mas ai meu mano Você ta ligado Que agora eu te mato nessa rima Porque eu falei até de Renascimento Pega seu corpo na nata Pela assistir Eu não tomo murrão Que prego não se destaca Você rima, ta no chão Só murro em ponta de faca Ooooooooooooooooooo Volto nessa base agora camarada que já pra rimar Pois sei que no beat aqui é sem vacilo Pois eu tenho muita lírica pra poder engaixar Nesse caso, esse cara até Falou de várias fita só que na rima que você cai Na sua camisa é escrito japonês Você vai me ganhar na Tawashi Suga Naita Ooooooooooo Eu tô rima desse jeito com certeza na base Mas pra você rimar comigo pelo menos Você teria que dar sinjiro a sua própria frase Japonês que é Sayonara Mas cê sabe mano que é a que eu espero Porque eu jogo fogo no seu corpo Então é Sayonero Mas você tá ligado mano Que agora não tem alma Cê falou até de ponta de faca É ponta de foca Rima ou cê bate palma Ok, eu sou Nero E o meu mic é meu combustível Eu sou Nero Sou combustível Sua van é movida diesel Acho que não Você não entende Por isso agora eu tô tipo um monge É que é rima Você não é homem Você não é Stallone Você está longe Está longe mano mas cê tá ligado Que agora eu te mato facin Você falou de diesel Velozes e furiosos mano Te ganha eu vim Ae Cê não entendeu Você tá ligado né meu mano Que agora esse é o transtorno Que tem lá Brian O'Connor Você é Brian O'Corno Me matar Ele veio Represento Aqui o gueto Você vim Você Brian Tem que ter o dom Pra ser torento de mistério Cê rima agora Cê vira piranha Cê não tem a manha E pra fazer arte Na rima eu te mato só com arte manha Vamos 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 É isso rapaziada Por ordem de rimas Quem gostou das rimas de JB faz muito barulho Uou Diferentemente quem gostou das rimas de Black faz muito barulho Uou Black 1 a 0 e tudo que vai Volta Volta Tá chateado Tá chateado Tá chateado Tá chateado Meu docinho da paz Tá chateado Tá chateado 8 Uou 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 Mamã que eu boto no beat Sei que é quatro rimas Mas agora tenho Para debater Pois eu uso minha mente E é com a sua própria arma Que você quer me ferir Vou te bater Calma mano mas cê tá ligado Que eu faço o freestyle mano aqui de fato Renascimento é Jesus no terceiro dia Hoje é terça então na sexta eu te mato Arromba Uou Mano velozes e furiosos aqui no fone Você é o Power Walker eu sou trapstar O seu terror é o post Malone Uou 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 Aqui nessa cidade Já vi que cê só tem necessidade Ok Mas você MC de Jô é chique Ha Então volta lá pro Playstation Ok Black Eyck é post Malone Eu te mato na batalha E grito congratulations Uou E que cê não ganha Sabe que sua rima que é 100% imunda Cê falou de sexta Batalha aí na sexta Eu te mato no domingo Que sua rima é de segunda Uou Uou Mas cê tá ligado que rima no JP que vai além É congratulation MC que rima para a alma MC que rima parabéns Aê Cê vai se fuder Mas cê tinha falado de suicídio Agora esse é o palpite Na verdade o seu flow é suicídio Porque Tá se matando pra encaixar no beat Uou Jamais acho que você nem fez uma análise das minhas construções Então nesse caso aqui não é suicídio Aqui não tem palpite pra quem tem palpitações Uou Sabe que o Black já mostra que aqui você entra em declínio Por isso que agora é esse que é o raciocínio Yeah Uou 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 Oh Campa palpita J faz o verso no aval fica A diferença é que cê veio pra Bahia em São Paulo mano só para a palmita Aê Mas você tá ligado que agora meu mano você tá f*** Eu nem queria esplanar, mas depois de ontem nunca mais saiu no rolê comigo. Venceram! 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 Você pegou a crua. Pegou a crua, irmão. Não dá nada. Você tá ligado? Dá nada, meu parceiro. O que? Não, não, não. E aí, Blake? A gente começa juntos. Aquela é essa ideia. Caralho! Dois, dois. Tudo dois, tudo dois. Tipo assim, ó. Quatro, dois. Então chamamos o Black pra fazer aquele flow. Então chamamos o JP pra fazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow. Quero ver, quero ver. Sangue! Cê falou, mano, que você não faz a rima e palpitações. Trago canções. Na verdade, mano, eu trago razões. Trago razões que é de matemática. Mas sabe, mano, que o céu é infeliz. Então fica cada um aqui no seu quadrado. Porque você não é o MC Raiz. Ele disse que eu vim pra palmitar. Mas da rima ele é infeliz. Eu sou palmiteiro, mas leva a branca pra cama. Você leva pro nariz. Por isso que você não faz banha. Camarada, você nunca tinha favela. Se você deixasse sua realidade embaixo do nariz. Você teria mais controle sobre ela. Realmente, mano, não é branca. Não é branca de neve. Mas cê sabe que eu tô improvisado. Você vai ganhar? Ah, não. Porque você sai da batalha zangado. E aí? Tá ligado, mano? Cê não é o seu lunga. Se o assunto é anão. Você é técnico, mano. Esse aqui é o burro. É o Dunga. Eu não sou branca de neve. Black te mata aqui na batida. Branca de neve. Seu fina é breve. Seu flow no beat. Bela adormecida. Hoje no seu caixão é sete velas. Branca de neve. Bela adormecida. Cê tá chapado. Boa noite, Cinderela. Sem maldade. Mas cê tá ligado? Que rimando agora eu te causo medo. Cê é bela adormecida. Se fuda, meu mano. Eu sou a roca que espeta seu dedo. Sabe por quê? Vou te bater. Não é greve. E não é grave. Eu assisti muita branca de neve. Pra ver as preta de nave. É, eu só quero a preta de nave. Mas cê não é o preto chave. Viu? As preta de nave. Cê bate na trave e eu bato na clave. Sabe que você não rima. Ideia é diferenciada. Pelo visto achei que você era boa. Mas o que eu percebi é que sua mente é limitada. Sabe que aqui minha arte fura. Mano, sabe minha rima é parte dura. Mano, tá ligado o que você falou de clave. Mas sabe que na batalha é parte dura. Calma, mano. Eu não vou errar. Por isso que agora, mano, não é anzol. Cê falou de clave, mano. Eu tô te iluminando. Eu sou clave de sol. Arte fura. Combate pura. Partitura. Cê não ganha. Você apanha. Batalha contra o Black. A parte dura. Sabe que agora ela é que você nunca rima. Ok. Sabe que aqui você é um idiota. Nesse caso aqui você vai perder a print de cartola com BC com Flores Mortas. Sem maldade. Essa batalha mereceu muito barulho. Ordem de rimas. Quem achou que JP foi superior faz muito barulho. Diferentemente de quem achou que foi Black faz muito barulho. Ooooooh. Ooooooh. Pela próxima foto. Dois. Obrigado.